Ele pode não ter ganho nenhum prêmio de MVP ou anel de campeão, mas é o único atleta da história da NBA a jogar em 4 décadas diferentes e é o grande herói do torneio de enterradas. Esse é simplesmente Vince Carter, um dos jogadores mais queridos da história do basquete. E o que ele fez para salvar o torneio de enterradas? Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. Hoje, Vince Carter é mais um jogador que prova que não é preciso ganhar inúmeros prêmios individuais e anéis para marcar seu nome na história. No seu caso, o que lhe marcou na história sem dúvidas foram as suas cravadas que foram eternizadas, tantos nos jogos como no fim de semana das estrelas, onde brilhou e ajudou a salvar uma das melhores ideias da NBA. O torneio estava chato. Após grandes batalhas e atuações no torneio de enterradas como Dominique Wilkins vs Michael Jordan e as brilhantes atuações do baixinho Spudweb, a popularidade do campeonato de enterradas nos anos 90 era semelhante à que tem atualmente. Apesar de alguns gostarem, a grande maioria não empolga com esse torneio. Tanto que a NBA cancelou o torneio em 1998 para dar lugar a uma competição de arremessos mesclando atletas da liga norte-americana de basquete masculina e feminina. No ano seguinte, nem mesmo teve a semana do All-Star, graças ao lockout, que até fez a temporada acabar mais cedo por conta de direitos trabalhistas. Porém, em 1998, Vince Carter foi selecionado pelo Golden State Warriors como a quinta escolha do draft e trocado para o Toronto Raptors. E logo quando chegou na liga, o alarmador já começou a dar motivos para o torneio de enterradas voltar. Ele até podia ser proibido por multa de enterrar nos treinos da sua equipe. Isso para poupar os veteranos do time e até mesmo não arrumar confusões com os jogadores como Charles Oakley. Todavia, nos jogos, Vince Carter era totalmente livre e simplesmente não tinha dó de seus adversários. Na época, o camisa 15 começou a aparecer frequentemente no top 10 melhores lances da rodada. Com isso, foi ficando cada vez mais popular. E não era só por conta das enterradas. Carter realmente era um bom jogador, que ajudava o Toronto Raptors a ganhar os jogos. Na época, a franquia canadense era muito diferente do que vemos atualmente. Nada popular. Inclusive, quase chegou a se mudar para outra região para tentar recomeçar. Entretanto, quando Vince Carter chegou com as suas dunks e atuações épocas, os olhos dos espectadores gradualmente começaram a se voltar para o time. Alguns até mesmo chegaram a comparar o impacto dele com o de Michael Jordan, assim que chegou ao Chicago Bulls. Inclusive, ajudou a manter o interesse na liga após a segunda aposentadoria do Camisa 23. Inevitavelmente, o jogador ganhou o prêmio de calor do ano e deixou muitos na expectativa para a próxima temporada. Alguns até já o queriam no torneio de enterradas no seu primeiro ano. As expectativas foram completamente atendidas. Vince Carter aumentou suas médias de 18,3 pontos para 25,7 pontos por jogo. E alinhado com seu primo Tracy McGrady, que começou a fazer história. Com grandes atuações, pela primeira vez na história, o Toronto Raptors foi para os playoffs na sexta colocação. E apesar de terem perdido no primeiro round para o New York Knicks, o feito ficou marcado na história da franquia. E se já queriam Carter no torneio de enterradas de 1998, em 1999 o queriam mais ainda. Contudo, isso não aconteceu por causa do lockout. Sendo assim, no ano 2000, que a NBA anunciou o retorno do Slam Dunk Contest, a expectativa era gigante. E a liga fez questão de hypar o máximo possível o evento. Chamando vários jogadores jovens e bons na cravada. Como Steve Francis do Houston Rockets, Larry Hills do Philadelphia 76ers, Jerry Stackhouse do Detroit Pistons, Antoine Jameson do Warriors, esse que acabou sendo substituído por Rick Davis do Charlotte Hornets por conta de uma lesão, Vince Carter, claro, e Tracy McGrady, que nem queria ir para o treino. Que disse, por que eu queria entrar nisso, sabendo que Vince Carter vai ganhar? Mesmo assim, o ala decidiu aceitar. O fim de semana das estrelas seria na Califórnia, na Oakland Arena, ginásio do Golden State Warriors na época. E no sábado, dia do torneio de enterradas, a arena estava lotada de fãs, jogadores e até famosos. Prime Vince Carter Os destaques que foram para a final foram Tracy McGrady, Francis e Vince Carter, que deu a enterrada que eternizou Shaquille O'Neal como um meme anos mais tarde. O jogo seguiu na disputa bem parede e cada vez melhor. Na terceira rodada, Vince Carter deu aquela cravada histórica, onde o alarmador ficou pendurado com o braço. Essa que ganhou a nota máxima dos jurados de 50 pontos. E na última jogada, Air Canada, como era chamado, fez um andanque onde ganhou uma nota de 48 pontos. Se sagrando, o grande vencedor. Com o torneio tão épico, o comissário David Stern decidiu continuar o torneio de enterrada. Entretanto, não foi só isso que mudou depois desse dia. Após o evento, o Toronto Raptors conquistou mais fãs e virou o famoso time modinho. Onde muitos só torciam por causa de Vince Carter. O camisa 15 ainda assinou um contrato com a Nike e levou o mercado de tênis de basquete para o Canadá. Emergindo de vez o país vizinho dos Estados Unidos na NBA. Na temporada seguinte, seguiu fazendo história. E mesmo sem Tracy McGrady, levou o Toronto Raptors para os playoffs. Onde ajudou o time a ganhar a sua primeira série de pós-temporada na história. Novamente, contra o New York Knicks. Posteriormente, Vince Carter acabou se machucando. Saiu brigado do Toronto Raptors. Mas em 2014, a torcida lhe demonstrou todo o carinho que lhe guardou no aniversário da franquia. O Alarmador até mesmo ganhou um documentário em 2017, The Carter Effect. Que contou com a participação de nomes famosos como Steve Nash, David Stern, Tracy McGrady, o rapper Drake e muitos outros. Drake, inclusive, falou do quanto o jogador levantou a autoestima de Toronto e inspirou milhares de jovens. E não só aqueles que queriam seguir o caminho dos esportes. Ele ainda segurou sua carreira até 2020 para se tornar o primeiro atleta na NBA a atuar em quatro décadas diferentes. Com tantos feitos, não é de se surpreender que Vince seja uma lenda na NBA e no Canadá. Mesmo sem o anel de campeão ou prêmio de MVP. Se não fossem as lesões e as brigas, você acha que o Toronto Raptors tinha chance de ser campeão com camisa 15? Se inscreve aqui embaixo que eu quero saber. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima.